Voltando aqui, você vê que a gente é extremamente rápido aqui no estúdio, a mesa está limpa, o vaso está sendo preparado aqui na minha frente. A planta já teve as raízes cortadas, vocês podem ver, a gente cortou em forma de bola. Passa para o zoom para mim, por favor. Vocês veem aí que o torrão foi cortado em forma de bola. O que eu quero mostrar para vocês, antes da gente transplantar, uma árvore que já foi trabalhada, já foi transplantada, já teve raízes podadas, eu já fiz toda a correção. Então, lógico que ela tem ainda alguns defeitos, vou mostrar aqui de perto para vocês. Ela tem essa raiz que cruza na parte por dentro, mas essa raiz está na parte de trás da árvore e não quis mexer, eu nunca quis mexer nessa raiz, porque ou eu cortava essa aqui, ou eu tirava essa outra, então eu acabei permitindo essas duas raízes assim. Em tese é um defeito, é uma coisa que não é apreciável, isso na frente da árvore seria um problema, na parte de trás não é tanto um problema. Acaba que ok, pode passar. Desse lado aqui a gente tem duas raízes que se fundiram, vocês conseguem ver aqui, essas duas raízes se fundiram, elas fusionaram. Isso é comum em jabuticabeiras, então eu também não quis mexer, deixei dessa forma, não quis separar. Acaba que traz um pouco de naturalidade para a árvore, e como ela tem dentro da espécie... Joga para frente de novo, por favor. Dentro da espécie, como ela tem um nebari, vocês olharem ela de frente, ela tem um nebari muito legal, ela tem uma base muito legal, que abre bem, abre bem ao solo, isso dá uma estrutura muito elegante para a árvore. Acaba que no meu ponto de vista, isso passa como um defeito, entre aspas, mas que está naturalizando a árvore, deixando ela extremamente mais elegante, ou talvez até mais natural. Não é um problema de raiz que interfere muitas vezes na questão estética da árvore. Uma vez eu estava na Inglaterra, e eu tinha uma planta que eu apreciava muito na coleção do Harry Thomson, e era um ácer que tinha... Ele formava dois troncos, então ele tinha uma base extremamente boa, extremamente forte, e aí ele formava dois troncos, e esses dois troncos, eles cruzavam entre eles e abriu uma copa depois dessa cruza de tronco. E aí um comentário que eu fiz foi, mas o pessoal não fala, porque a árvore era muito bonita com essa questão do cruzado no meio da árvore, mas era um cruzado tão natural que isso não interferia ou não prejudicava a árvore em nada, ao contrário, dava mais personalidade para a árvore ainda. E a questão é, você vendo uma árvore com essa idade, com essa virtude, com essas qualificações, você teria coragem de talvez tirar aqui uma dessas raízes? Então é isso que a gente tem que levar em consideração, por isso que eu falei no começo da nossa transmissão, que eu me sinto hoje muito mais moldado pelo bonsai do que eu de fato moldando o bonsai. Eu acho que a gente aprende quando a gente vê essas questões naturais e aprende a evoluir junto com elas. Mais o que eu quero mostrar de perto para vocês. De perto para vocês. Isso. Nessa parte superior do torrão, a gente tem um substrato que ele acaba ficando muito mais escuro, por uma questão de adubação, de colocar os adubos orgânicos nessa região. Então essa parte de cima do substrato, eu deixei para mostrar para vocês que a gente tem que tirar também. Eu não só faço a poda de raízes em volta, mas nessas árvores mais velhas eu preciso de fato tirar essa parte de cima para melhorar a drenagem de água, melhorar a passagem de água para a parte inferior do substrato, porque isso é muito importante, isso a gente faz às vezes sem ter o transplante total da árvore, mas eu gosto de tirar essa parte de cima do substrato e substituir esse substrato, que fazendo esse trabalho em árvores mais velhas, em árvores com raiz mais compacta, a gente melhora a drenagem e a qualidade de rega e absorção de nutrientes dessas plantas. Então foi uma árvore que já teve todo o substrato substituído, toda a terra que ela tinha já foi substituída, eu já troquei há anos atrás, quando eu fiz um dos primeiros transplantes dela, eu já lavei raiz inclusive uma época, mas hoje eu não recomendo, não tem porquê a gente fazer esse trabalho de lavagem de raiz, mas sim essa questão de tirar essa camadinha de substrato superior antes de ir para o transplante, para melhorar a questão de drenagem, drenagem da terra, drenagem do substrato. E eu já vou misturar, vocês vão ver eu misturando o substrato, fazendo o substrato específico para essa árvore, porque ela está em um vaso relativamente raso. Então isso faz com que a árvore ganhe força, ela ganhe mais energia, ela ganhe mais vitalidade e envelheça melhor. Por isso que nas questões de bonsai, o interessante aqui, que eu estou achando muito legal de passar para vocês, é que como eu estou trabalhando, na verdade eu estou seguindo os trabalhos que eu já tinha que fazer na minha rotina, eu estou trabalhando árvores em diferentes estágios, com diferentes técnicas, explicando para vocês os porquês das técnicas e como isso evolui nas árvores. E eu acho que hoje a gente vive um universo do bonsai nessa questão virtual da internet, muito da forma, muito da... não vou dizer da foto, porque eu acho que a foto é muito importante, mas o imediatismo, o Gui falou na... enfim, é a palavra essa. O imediatismo do bonsai dentro desse universo artístico que a gente tem, o imediatismo eu acho que prejudica muitas vezes ou deixa as pessoas extremamente inseguras muitas vezes de fazer uma intervenção tão importante quanto uma armação, tão importante quanto um... uma poda, um transplante. Então, acho muito legal que vocês estão vendo diferentes fases e que o bonsai de longe não é uma arte imediatista, é uma arte que precisa de preparo, precisa de cultivo, precisa de diversas técnicas para a gente conseguir alcançar esse amadurecimento, esse envelhecimento. E o fator mais bonito do bonsai, que eu acho que dentro do bonsai mundialmente conhecido como bonsai japonês, o fator mais apreciado do bonsai é a idade. e dentro da idade das árvores, eu estava falando para vocês sobre essa questão das raízes, às vezes alguns defeitos, quando a gente tem uma árvore extremamente velha e isso foi muito importante na minha ida ao Japão para ver as árvores do cocufo que a gente vê por foto e muitas vezes não compreendem, eu não compreendia essas árvores, eu estudava, 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 mas não compreendia, abriu minha cabeça porque o envelhecer, um defeito envelhecido muitas vezes deixa a árvore com um caráter único e a gente para de ter plantas iguais e passa a ter plantas únicas com aspectos individuais, com aspectos de caráter estética único, o importante é a gente entender as questões de harmonia, de sensibilidade de movimento, proporção, equilíbrio, força, tensão, então isso, a técnica de cultivo, a técnica de formação faz com que vocês vão aos poucos desenvolvendo as árvores de vocês com calma, com tempo e com paciência e com técnica correta, coerente, sem pressa, mas desenvolvendo ano a ano para vocês conseguirem alcançar nesse período que vocês estão trabalhando uma evolução. Muitas vezes a técnica assusta, tem gente que fala mas será que eu sou capaz de fazer uma estilização? pessoal, todo mundo é capaz de fazer uma estilização, entendam que estilização não é só colocar arame na planta e deixar ela bonita para aquele momento, a estilização é preparar a planta para ela chegar no auge da forma dela, no auge da estrutura dela e ano a ano o projeto mostrar em evolução. Eu quando era mais novo, quando eu tinha meus 15 anos de bonsai mais ou menos, eu tinha um defeito que hoje eu considero um defeito, mas eu acho que eu superei, que eu tinha muito prazer em formar projetos, eu enxergava uma árvore, formava o projeto e aí eu acabava perdendo interesse naquela árvore e queria passar para outro projeto. Como eu estou ficando velho, estou chegando nos meus 40 anos, como eu estou ficando velho, hoje eu admiro muito a idade, o envelhecimento da planta, como que a planta mostra a idade dela com o passar dos anos e as características do envelhecimento, as características da idade, que são coisas que a gente não tem como estilizar, são coisas que a gente não tem como criar. Isso é uma questão do tempo, é a ação do tempo. Eu sei que o Perini uma vez falou para mim, pô, eu não tenho tempo, eu quero já evoluir, eu sei, lógico. Já tenho 70 anos, eu acho que eu estou na... Enfim, então, Perini, a questão não é ter uma planta pronta, a questão é apreciar o desenvolvimento de uma planta amadurecendo. Assim como eu acho que a gente tem o gosto de ver, muitas vezes, um filho indo para o colégio, crescendo, namorando, se desenvolvendo, a árvore faz a mesma... conta essa mesma história para a gente. Lógico que assim, estou dando o meu ponto de vista, estou filosofando um pouco em cima da nossa arte aqui, eu sei que nem todo mundo é adepto à filosofia do bonsai, mas falar de uma arte que está relacionada à idade e ao envelhecimento, não tem como a gente pensar de forma diferente. O bonito do bonsai é o velho, contrastando com o harmônico, contrastando com, talvez, um defeito. a gente pegar, por exemplo, essa base aqui e melhorar a saída de raízes, mostrar um pouco mais aqui. Cada ano que passa, eu consigo mostrar um pouco melhor, explorar um pouco mais, mostrar mais a árvore, trazer mais informação dela para mim. E engraçado que, quando eu estava fazendo bonsai mais novo, eu não entendia, tinha muito japonês que ele não mostrava os bonsai para os outros, ele fazia bonsai para ele. O bonsai era dele. Então, ele não queria mostrar para ninguém o bonsai dele. Ele queria deixar o bonsai dele no fundo da casa, onde só ele, não sei se isso é egoísmo, mas, enfim, só ele tinha a condição de ir lá e apreciar aquela árvore. Então, se eu posso dar uma lição para vocês nesses 41 anos de vida, é aproveitem o processo, não o resultado. O processo, ele é muito mais interessante do que o resultado. O Guilherme está chorando de alegria aqui do meu lado, porque ele adora a filosofia do bonsai e ele sabe que eu gosto de filosofar às vezes, gosto de falar um pouco. Graças a Deus, meu mestre era assim. Eu tive o privilégio de ter um mestre que me mostrava o bonsai através de uma filosofia de vida e sou muito grato por isso. Eu não aprendi só a técnica do bonsai, ao contrário, as técnicas que eu aprendi com ele nem são tanto as técnicas que a gente utiliza hoje no dia a dia, mas aprendi muito com ele na questão da filosofia. Então, se a gente faz o bonsai com essa filosofia, com certeza a nossa vida melhora bastante. É uma prática de vida. Bom, substrato do estúdio, vocês estão conseguindo ver de perto aí. vou mostrar bem de pertinho para vocês. É o mesmo substrato de sempre. A única coisa que eu pedi para o Vitor fazer, que é o neto do seu João que trabalha aqui com a gente, foi dar uma peneirada nele. Então, eu vou preparar um pouco do substrato aqui, vou colocar. Ele é casca de pinos, pedrisco e caco de telha. O Inar que forneceu o caco de telha. Bom, o que eu vou fazer de diferente nesse substrato aqui que vocês vão ver? Eu vou colocar muso e esfagmo misturado no substrato como um todo, não só na parte superior do vaso, mas em sim todo o substrato para melhorar a qualidade da umidade desse substrato. As plantas que são mais sensíveis à umidade e estão em vaso raso, já são árvores formadas com ramificação fina. Se essa árvore passa um período de seca muito grande, ela acaba desidratando as ramificações, ela acaba secando alguns ramos. Então, ralamos, peneiramos, ralamos com uma peneira igual eu mostrei para vocês já o esfagmo e agora eu vou misturar o esfagmo nesse substrato. Faltou passar o arame para prender a planta no vaso. Nessa condição de árvore eu já poderia misturar nesse substrato um pouco de Thai Gold, não tem problema nenhum. A árvore iria até agradecer porque ela está com as raízes bem finas. Pode ser aquele intermediário, vamos passar três. É mais grosso que esse porque eu vou prender ela com rache na lateral. Então, o substrato que a gente vai usar ele tem uma condição de retenção de umidade um pouco maior. Vou preparar um pouquinho mais. Não, não tem, mas você pode passar nas laterais, passa nas pontas. Nas pontas, assim, nas quinas do vaso você passa pelo furo mesmo e aí eu vou travar, eu vou prender a rache no torrão e vou prender ela no... Assim, não é? Não. Porra aqui. Esse exercício assim, esse jeito novo, ele sem fura é interessante. Ah! Pessoal, eu acho que eu acabei exagerando um pouco no trabalho de hoje. Peço sinceras desculpas aí, eu estava empolgado. Tivemos problema um pouco. A gente teve problema no Zoom no começo, mas enfim, a gente acabou avançando um pouco no horário. Espero que vocês tenham gostado. É uma árvore que eu gosto muito, eu acho muito especial. Eu me inspiro muito nessa árvore para fazer outras. E eu falei já para vocês que eu estou formando a minha coleção agora na minha casa e essa árvore vai lá para o meu quintal, vai para o meu jardim e não vai ficar mais exposta aqui no estúdio. Pelos próximos anos ela vai ficar na minha coleção particular. claro que se algum de vocês vier aqui em casa eu vou até no quintal lá com vocês mostrar, óbvio, né? Mas não é uma árvore que vai ficar em exposição permanente mais. Perfeito, substrato preparado, bastante esfagmo misturado, vocês podem ver, casca de pinos, pedrisco, caco de telha, foi peneirado antes para tirar um pouco do pó. Só limpar a mesa aqui. Pega a racha ali. Pega, pega a racha. Vamos lá. Bom, esse vaso do Dai não tem os furos para arame, né? O Gui estava meio perdido aqui, ele falou, mestre, não tem os furos para arame. Mas a gente passa pelos furos de drenagem mesmo, não tem problema. Então eu vou passar nas quinas do vaso. Porque eu vou prender, eu vou fincar um pouco de racha no torrão dessa jabuticabeira para poder travar lá no vaso com os rachas. Luandi, sempre ouço falarem que mexer nas raízes das jabuticabeiras é delicado. Qual seria as suas indicações em relação a isso? Então, o mais interessante das jabuticabeiras é você preparar ela aos poucos. Eu vou falar que a raiz da jabuticabeira eu considero muito próxima como se fosse uma raiz de pinheiro negro. O trabalho que eu faço, a cautela que eu tenho com as raízes da jabuticabeira é próximo com o que eu faço com os pinheiros negros. Diferente totalmente do que a gente faz com o ácer, com os ácers que a gente trabalhou inclusive aqui. A ideia das jabuticabeiras nunca é tirar o torrão por completo no primeiro transplante, porque isso vai acabar prejudicando um pouco o desenvolvimento delas. Então, eu não indico tirar o torrão por completo. eu indico fazer aos poucos mesmo. Pergunta boa, interessante. Você ia fazer de outro jeito? Ainda bem que você não fez, então. Eu queria cruzar esse com esse, esse com esse, e esse com esse. Renato, pergunta de Fred, o sphagnum não vai compactar os substratos mais rápidos. Não haveria uma alternativa inorgânica para melhorar a umidade? Então, a jabuticabeira é uma árvore que se adequa bem a um substrato um pouco mais orgânico. E a experiência que eu tenho, lógico que, Fred, eu sempre falo em cima da minha experiência, eu nunca falo em cima do que só está num livro ou do que só está na internet ou só a experiência dos outros, eu falo em cima do que eu senti com o desenvolvimento das minhas árvores. A melhor experiência que eu tive no cultivo de jabuticabeiras é fazer uma troca de substrato a cada dois, três anos, não mais do que isso, e colocando uma quantidade de matéria orgânica drenante, porque o sphagnum ele demora pelo menos uns dois anos para se desfazer no substrato. então esses dois anos, três anos, ele não chega, você viu aí que eu acabei, a planta está extremamente bem enraizada, mas ela não chegou a perder a drenagem do solo, a drenagem do substrato. É, acho que mais um. Não, acho que está bom, Gui. Não, mais um, mais um, Gui. pode no lugar do sphagnum não pode ser terra vegetal? Então, a terra vegetal já compacta muito e ela não retém tanto umidade quanto o sphagnum. Tem, por exemplo, a vermiculita, o pessoal às vezes usa vermiculita. Eu tentei usar vermiculita uma época, não gostei tanto quanto o sphagnum. O sphagnum parece que ele dá uma condição de nutrição para a raiz melhor. Então, além de ele reter a umidade, a raiz parece que fica mais nutrida, ela fica mais forte e a planta automaticamente acaba ficando mais forte. Mas tem a vermiculita, que ela demora muito mais tempo para ser absorvida, para virar ou para compactar o substrato, mas eu com a vermiculita não tive muito boa, assim, não gostei tanto de usar. Eu gostei mais do sphagnum, eu achei que a raiz ficou muito mais forte, muito mais saudável e ficou... Eu gostei mais, enfim, eu achei... Tá aqui, tá aqui. Ah, você já pegou? Tá bom. Não, tá bom, tá bom. Ah, vamos pegar... Esses três aqui dão. Então, foi experiência minha aqui, né? Lógico que eu já vi gente que usou vermiculita, eu já vi gente que usou terra preta, enfim, aí depende um pouco da rega de cada um, da insolação que a planta tem. Aqui no estúdio eu senti uma diferença grande com o uso do sphagnum, ralado, né? Lógico, não inteiro, ralado, mas eu achei que a planta teve uma condição de enraizamento melhor pela condição do musgo ajudar no desenvolvimento das raízes. Ai, coragem, vamos lá. deixa eu só ver aqui, ela vai ficar de frente pra cá. Oi? Mesmo vaso, pessoal, a ideia não é trocar o vaso, era trocar o substrato. É, o Gui falou aqui um conceito interessante, o transplante não significa trocar o vaso, significa trocar o substrato. Se o vaso ele tá bom, é o vaso compatível com a árvore, a gente pode transplantar pro mesmo vaso. Vamos lá. Então, agora eu vou... Anderson pergunta, essa mistura do substrato se virá para todas as tropicais dativas floríferas e frutíferas? Não. Anderson, não. Em caliandra espinosa, por exemplo, eu não uso, não uso esse substrato com esfagmo. Apesar de elas até gostarem do esfagmo, eu uso menos, não uso esfagmo em espinosa. Mas, por exemplo, nas pitangas eu já gosto, eu acho que elas vão bem, as pitangueiras. Então, é lógico que assim, cabe um pouco a sua rega, ao que você faz de rega no seu ambiente. E, como que a planta... Porque o que eu percebo aqui, é que as jabuticabeiras, principalmente nessa época mais... na época mais quente do verão, e nessa época mais seca do ano, elas desidratam, elas sofrem um pouco, sabe? Então, eu acabo misturando no substrato, porque eu vejo que elas têm um desenvolvimento mais saudável. E isso é uma técnica que eu já vi japonês fazendo, eu já vi principalmente em árvore com folha plana, árvore que desidrata mais. E acabei aplicando aqui, não fui eu que criei isso, tá? De forma alguma. Eu copiei mesmo de estudo de plantas japonesas, de como que eles faziam. E... E acabou que o resultado foi muito bom, muito satisfatório, assim, eu gostei muito. Estou fixando esses rachos para poder apertar a bola de raiz em cima do rache. Fiz um cortezinho em bisel. Se meu arame não chegar, não tem problema, eu emendo o arame. Hoje o Gui aprendeu a emendar arame. É, é verdade. Um minuto para a gente ficar com a memória. Vamos ver isso aí. E esse bambu, na verdade, não vai interferir em absolutamente nada no substrato. Ele vai desfazendo agora com o tempo, ele apodrece e a planta consome a matéria orgânica por completo. Então, essa quantidade do bambu aí é absolutamente tranquila para a planta, tá? Tá? bom, vamos lá. Eu vou só emendar um... Eu vou passar, travar onde já está tranquilo. Deixa eu pegar mais um pedaço um pedaço de arame. Um pedaço de arame. Puxa, tem uns aricates de arame tão bons escondido. Esse é de arame? Não, não, esse é de cortar, eu queria o de puxar. Já pegou um aí, não? Peguei um, mas não é muito bom, não. Se puder... Tem um comentário do Donegar interessante sobre a vermiculita. Fala. Outro comentário para a gente, senhor. Comentário do Donegar. A vermiculita não é muito indicada. Ela compacta mais rápido devido a grande quantidade de água que armazena apodrece as raízes. Outro fator é que devido à expansão da vermiculita e redução após a secagem, cria espaços anaeróbicos no nosso estado. Olha, o professor Donegar dando uma aula para a gente sobre permiculita. Obrigado, Donegar. Pergunta do Ed. Essa mistura do substrato serviria para todas as tropicais nativas, floríferas e frutíferas. Então, foi o que eu falei agora há pouco, né? Não, eu não uso para todas. Eu acho que eu já... Mas, por exemplo, eu não tenho aqui no estúdio, pessoal, primavera, buganvilha. Eu não tenho nenhuma buganvilha de coleção, assim. Não que eu não ache bonito, tá? Mas é que é tanta espécie que a gente acaba juntando que as buganvas eu tive algumas, mas acabei vendendo e não o repulso. Mas, por exemplo, em buganvilha eu usaria um substrato assim. Sem problema. Quebrou o arame. Mostra como emendar o arame, por favor. Vou mostrar como emendar o arame aqui. Muda a câmera, Mauro? O arame de alumínio ele não é muito... Eu não gosto muito de usar ele para fixar a planta no vaso, mas, enfim, eu não achei de ferro porque o arame de alumínio ele é muito macio e ele quebra, né? Então, vou emendar um pedaço de arame aqui. E aí o mesmo que você está fazendo aí o senhor fez no outro arame e no arame que estava lá. Certo? Sim. Sim. Essas árvores mais pesadas que tem a base de raiz muito grandes elas não têm tanto problema porque elas estabilizam bem fácil no vaso, né? Então, a última vez que eu transplantei inclusive eu não cheguei nem a amarrar ela no vaso. Ela ficou tão estável com o substrato que não precisei nem amarrar. Não, 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 não. a árvore grande tem essas coisas a árvore pequena cabe na palma da mão a gente não precisa ficar fazendo manobra bati na cantinha do vaso ainda bem que não quebrou o vaso tinha um monte de gente pensando nossa está perto né ae 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 planta firme estável agora só preencher o substrato ae o a3 23 anos atrás quando fiz o transplante dessa árvore ela também tinha recebido um substrato muito parecido com esphagmo Enfim, acabou que o processo foi muito parecido. E ela ramificou. O interessante é vocês verem todas as fotos anteriores para vocês verem o quanto que essa árvore ramificou nesses últimos anos. Pois é. Agora é envelhecimento, né? Envelhecimento, frutificação. Talvez ela frutifique agora depois do transplante. Vamos ver. Se ela frutificar, eu compartilho com vocês. Tem mais racha aí? Pra saber. Não, esse daqui mesmo. Não, esse daqui mesmo. Não, esse daqui mesmo. É que o que vem... Quando eu deixo ele sozinho, ele fica muito fino. Pessoal, estamos indo um pouco além do horário. Vou levar a bronca da minha esposa hoje, com certeza. Beleza? Ah, mais dez minutinhos, né? No máximo. No máximo. Beleza? Beleza? Não. Mestre, e agora, depois desse transplante, quanto tempo? Meia sombra ou vai direto ao sol? Então, essa árvore, como a gente desfolhou ela, eu vou deixar uma semana ali na nossa área de recuperação da estufa ali fora. É bem uma estufa, mas é uma área de recuperação. E aí, depois disso, já volta para o jardim. Ela vai para o sol mesmo, sol pleno. Estão acabando aqui de colocar o substrato. Lembrem que, assim, na hora de colocar o substrato, não tenham pressa. Façam de uma forma que a planta fique extremamente, assim, bem posicionada em relação ao substrato, para não formar bolsa de ar na parte da terra, na parte de baixo, né? Porque essas bolsas de ar, elas vão acabar prejudicando o desenvolvimento das raízes. Então, se a gente tiver uma condição de substrato muito bem sólida, muitas vezes eu não preciso nem amarrar a planta no vaso. Só de colocar o substrato em todas as estruturas da raiz, ela acaba firmando ali na base. E aí, essa questão do esfagno no substrato é uma dica que eu acho que talvez valha a pena vocês tentarem utilizar no desenvolvimento da árvore de vocês quando vocês forem transplantar principalmente em vaso mais raso, né? Porque eu estou indo aqui para um vaso, para uma árvore desse porte, até que é um vaso raso, né? Vou pegar um pouco mais de substrato, né? Um pouquinho de substrato desse lado. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, agora eu vou colocar um pouco do esphagmo puro em cima das raízes de onde eu fiz a poda. Vamos lá. 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 Pessoal, eu sei que foi um pouco longo Talvez um pouco cansativo para vocês Mas é um momento Especial para essa planta Um momento especial aqui de trabalho Não é sempre que a gente faz Um trabalho de transplante de uma árvore desse porte É só de quarta-feira Ultimamente Porque ultimamente a gente tem trabalhado Em umas árvores grandes Mas essa árvore em si é uma árvore que eu gostaria muito De compartilhar a história dela com vocês E como que ela evoluiu Então acho que vocês virem uma correção, um transplante E todo o processo de evolução que ela teve Nesses últimos anos O que é que faz o que? Ah, eu tenho que ficar lá O Gui está falando que aqui eu estou melhor Então é isso Pessoal, obrigado 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 Obrigado